E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante e também bastante útil que são os repositórios Git do tipo Bear. Esses repositórios são exatamente aqueles repositórios que a gente tem à disposição em plataformas como GitHub, GitLab. Quando a gente clona esses repositórios, a gente está clonando um repositório desse tipo, um repositório Bear, e que na nossa máquina é um pouco diferente. Ele se torna um repositório que a gente está acostumado a ver que contém os arquivos de trabalho, a chamada árvore de trabalho. Nesse vídeo, então, nós vamos aprender a criar repositórios Bear, a clonar esses repositórios, a fazer a atualização desses repositórios e também a extrair desse repositório que não mostra para a gente uma árvore de trabalho, mas que contém todos os registros das atualizações que a gente faz nos arquivos de uma árvore de trabalho, através do processo do checkout. Antes da gente começar, eu tenho dois avisos. O primeiro é que eu não sou especialista em Git. Os repositórios Bear foram uma descoberta relativamente recente. Eu já havia descoberto os repositórios Bear lá em 2015, 2016. Não entendi muito bem na época, até consegui fazer algumas experiências, mas não havia entendido muito bem na época. Então, devido a uma necessidade mais recente, eu fui pesquisar um pouco mais e eu estou compartilhando essa descoberta com vocês. Mas eu não sou especialista em Git e isso é muito bom, porque aí no comentário, lá na nossa comunidade DebXP no Telegram, na sala DebXP no protocolo XMPP, na sala DebXP na rede Matrix, vocês podem conversar mais sobre isso, passar dicas, enfim, complementar o assunto. O outro aviso é que a gente, como sempre, precisa muito da sua força, né? Então você pode ajudar o canal e o nosso trabalho de várias formas. A primeira, é claro, é compartilhando os nossos vídeos, assistindo até o final de preferência, isso ajuda muito também, fazendo a sua inscrição aqui no canal, se isso for da sua vontade, porque eu sei que a gente aqui também preza pela sua liberdade, pela sua privacidade, e você não é obrigado a se inscrever num serviço devasso como o do Google para acompanhar o que nós fazemos, o que nós compartilhamos aqui. Você sempre vai ter a opção de baixar o nosso vídeo, de assistir pelo MPV, a gente nunca vai tirar isso de você. Se for da sua vontade, se você já faz inscrição em outros canais, inscreva-se no nosso também e ative o tal do sininho, né? Para ser notificado dos novos vídeos. Além dessa forma de ajuda, você também pode apoiar financeiramente o nosso canal através do Apoia-se, onde você faz um apoio regular, você mensalmente deposita a sua contribuição, ou então, esporadicamente, fazendo a sua doação de qualquer valor pelo PicPay ou pela chave Pix, que estão na descrição do vídeo, ok? Então, sem muito papo, vamos em frente. Bom, e por que eu achei importante a gente fazer um vídeo sobre isso? Porque os repositórios Bear são extremamente úteis para várias situações. Não só para uso para quem desenvolve, para quem tem que trabalhar colaborativamente com outros colegas em desenvolvimento de software. Não, o Git é uma excelente ferramenta para várias finalidades, incluindo backup, incluindo a possibilidade de você ter um repositório único para trabalhar em casa, com várias máquinas, em qualquer tipo de projeto de texto, enfim. Onde você tem uma pasta, onde você faz a edição de arquivos e você quer fazer isso através de vários computadores, uma hora no seu desktop, aí depois você quer esticar as pernas, você pega o seu notebook e vai para um outro cômodo da casa e aí começa a trabalhar nos seus textos, nas suas imagens, enfim. O Git, e especialmente os repositórios Git Bear, podem ser uma mão na roda. O que eu tenho aqui nos meus dois terminais à direita são exatamente os dois tipos de repositório com que a gente costuma trabalhar. O de cima é, de fato, aquele repositório que a gente clona de uma plataforma como GitHub e GitLab, só que esse que eu estou mostrando para vocês aqui não veio de nenhum desses lugares, ele veio de um repositório Git Bear que eu tenho lá no servidor de hospedagem do BlauAraújo.com e é aqui que eu faço as atualizações dos textos que eu publico lá na pasta Shell, ou seja, no endereço BlauAraújo.com barra Shell. Esse site do projeto Shell GNU, ele é todo gerenciado pelo Git. Lá no servidor de hospedagem, eu criei um repositório Git Bear para lidar justamente com esses arquivos de texto que são o conteúdo da minha wiki, da wiki do Shell GNU. O repositório que está lá é um Git Bear. Eu clonei esse repositório na minha máquina local, tanto aqui no meu desktop quanto no meu notebook, e eu tenho aqui os arquivos com que eu trabalho e toda vez que eu faço uma atualização, eu executo três comandinhos básicos, onde eu adiciono as mudanças feitas ao meu Git, eu faço o commit dessas mudanças e eu envio essas mudanças através do processo do push. Tudo isso são comandos do Git. São três comandos fáceis de lembrar, porque são as três etapas desse processo. A inclusão das mudanças, o registro das mudanças e o envio das mudanças. Um repositório local, aquele que você clonou de uma plataforma, GitHub, GitLab, etc., ou então de um Git Bear que você tenha em algum lugar, na sua rede local, em uma rede remota, como um servidor de hospedagem, enfim, no seu próprio computador, em um disco externo, tanto faz. Esse repositório clonado, ele tem uma característica muito interessante. Ele tem uma pasta oculta .git, que vocês estão vendo aqui, que eu estou marcando, e tem, além disso, os arquivos com que você trabalha efetivamente. Esses arquivos com que você trabalha compõem aquilo que se chama de árvore de trabalho. Então, uma característica do repositório clonado é que todos os arquivos relativos ao registro das alterações, ao versionamento e às configurações do seu repositório ficam nessa pasta oculta .git. Já no repositório Bear, que é o que nós temos aqui embaixo, que está no meu disco externo, eu estou usando esse repositório Bear de exemplo, criado em um disco externo, um disco que eu desplugo da minha máquina, guardo direitinho, podia ser um pendrive, porque não importa onde o seu repositório está, e ele pode estar em vários lugares diferentes, se você, por exemplo, utilizar uma mídia externa, como eu estou utilizando aqui. Então, você pode fazer backup dessas coisas muito facilmente. E veja que o repositório Bear, que é o que está listado aqui abaixo, inclusive eu vou limpar e fazer outra listagem, vou incluir os arquivos ocultos, e vocês vão ver que não tem nada oculto. Basicamente, o que nós estamos vendo nessa listagem do diretório do meu repositório Bear é o que está aqui na pasta oculta .git do meu repositório clonado. Deixa eu entrar em Shell Pages, que é onde eu faço as alterações lá da wiki do Changnu, e deixa eu fazer uma listagem agora do repositório .git, o diretório oculto. Então, vocês vão ver que é quase a mesma coisa. Nós temos alguns arquivos a mais aqui no repositório clonado, mas, essencialmente, nós temos branches, hook, info, objects, refs, config, description e red. Olha só. Não importa o que são esses arquivos para o nosso vídeo de hoje, para o nosso trabalho, mas é só para você ter uma noção que essa estrutura, ela existe nos dois tipos de repositório. Só que no repositório que eu clonei, isso fica oculto. Isso não é mostrado para mim. Se eu fizer apenas o ls menos l sem exibir os arquivos ocultos, inclusive, eu só vejo os meus arquivos de trabalho, a minha árvore de trabalho, a minha work tree. Nós vamos entrar um pouco mais aqui nessa estrutura do repositório bare, mas apenas por um motivo. Porque, através do repositório bare, nós temos a possibilidade de executar scripts toda vez que acontece uma atualização. Toda vez que eu faço um commit para esse repositório, eu posso disparar automaticamente um script que, por exemplo, é capaz de extrair a última atualização feita no repositório em uma árvore de diretórios fora desse diretório do repositório, propriamente dito. E é esse recurso que me permite fazer a atualização do meu site através de um commit feito na minha máquina local. Então, eu faço a mudança que eu quero fazer aqui no repositório do Shell Pages, eu envio essas mudanças para o repositório git bare, que está lá no meu servidor, e, ao fazer isso, um determinado script é executado automaticamente e extrai a árvore de diretórios a partir das informações que o repositório bare possui em uma outra pasta. Essa outra pasta é a que contém os arquivos que você vê quando acessa o site do Shell GNU, blauaraújo.com.br shell. Agora, nós precisamos ver como isso funciona. Porque a outra utilidade que eu vejo, além dessas duas que eu já falei, primeiro, criando um repositório git bare, numa mídia externa, um pendrive, um HD externo, enfim, seja lá o que for, você tem a possibilidade de criar backup do seu trabalho, sem nenhum esforço. A segunda utilidade é justamente você poder atualizar sites a partir da atualização de um repositório git bare no seu servidor de hospedagem. É claro que, para isso, você tem que ter algum tipo de acesso ao sistema. E, normalmente, esse acesso é via SSH. Agora, a terceira utilidade é aquela primeira que eu vinha falando e acabei interrompendo, que é, eu trabalho no meu desktop, cansei, quero esticar as pernas, pego meu notebook e continuo o meu trabalho. Para isso, eu tenho um repositório bare em comum, para as duas máquinas, pode ser esse do disco externo, pode ser num terceiro computador, que só tenha lá o git e os repositórios, bare também, e eu faço uma sincronização, simplesmente, terminando o meu trabalho no desktop, faço um add, commit, push, e aí pego o meu notebook, entro na pasta do repositório clonado, que está lá no notebook, e ali eu faço um git pull, que é o processo de você atualizar um repositório git local, um repositório clonado local. Então, eu faço o git pull, e aí eu pego as atualizações, e o meu notebook já está com todos os arquivos atualizados naquele repositório. E aí eu continuo o meu trabalho em outro local, vou lá para a sala, vou lá para o quintal, e continuo fazendo o meu trabalho, sem me preocupar com sincronização via SSH, que é muito útil, muito interessante, mas, normalmente, você faz isso baixando, ou sincronizando todos os arquivos, independente de atualização, e pode acontecer de, eventualmente, você acabar sobrepondo mudanças, e, enfim, existe sim o risco de você bagunçar o seu trabalho em uma ou outra estação, no notebook, ou seja, no PC, desktop. Além disso, o git tem a vantagem de fazer essa troca de arquivos apenas do que foi alterado. Então, também é um processo um pouco mais eficaz. E, ainda, para quem entende do riscado do git, existe a possibilidade de você observar logs de mudanças, você controla as versões do seu trabalho, e isso ajuda demais a recuperar, de repente, algum problema que tenha acontecido no meio do caminho. E, sem falar que, se você perdeu o repositório localmente, numa das duas máquinas, um dos repositórios clonados, você pode simplesmente clonar de novo de um repositório bear, que está tudo ali, bonitinho. Está certo? É muito legal trabalhar com esse recurso. E é o que nós vamos ver agora. Bom, para começar, a parte mais difícil desse procedimento não é o procedimento em si, é entender o que nós vimos nos últimos 10, 15 minutos sobre o git bear, é entender como as coisas funcionam e como elas podem ser utilizadas. Entendendo esses 10, 15 minutos anteriores, você não vai ter muita dificuldade de aprender alguns comandos. São 3, 4 comandos, no máximo, que você vai ter que entender para poder criar os seus repositórios de git bear, clonar os seus repositórios e trabalhar com as diversas possibilidades que nós temos com eles. Antes da gente seguir em frente, eu vou fazer a limpeza aqui do nosso terminal. Primeiro eu vou sair da minha pasta de shell pages, deixar ela quietinha para não provocar nenhum acidente. Eu vou limpar aqui. Fazendo um ls, vocês vão ver que eu não tenho nenhum repositório de exemplo. E eu nem vou clonar o exemplo que eu criei, porque eu criei, inclusive, de um jeito que não é muito recomendável, apesar de funcionar. Aqui embaixo, eu criei o repositório exemplo apenas com esse nome, exemplo, mas isso não é muito adequado. Então, eu vou sair da pasta exemplo, e eu vou limpar e eu vou remover o diretório bear, o diretório exemplo, desculpem. Fazendo ls agora, eu não tenho nada nessa pasta. A pasta bear não precisa ter esse nome, esse aí foi o nome que eu utilizei para organizar lá no meu disco externo. Então, está tudo certo. Você pode dar qualquer nome, você pode criar repositórios git bear em qualquer lugar. O importante é o seguinte, como que você cria esse repositório git bear? A forma mais fácil da gente criar é, primeiro, você cria o diretório que você quer que seja o seu repositório bear. Então, eu vou criar um diretório, exemplo, ponto git. Lembra que quando você faz uma clonagem lá do GitHub e do GitLab, você tem lá o nome do repositório tal, ponto git. Isso aqui ajuda a identificar um repositório do tipo bear. Ok? Então, era isso que estava faltando no meu exemplo anterior. Então, agora eu vou entrar nele. Não precisa ser dessa forma, mas essa é a forma que eu considero mais simples, e mais imune a erros. Então, eu entrei na pasta que eu acabei de criar, e eu vou fazer agora um git init com a flag bear, porque o comando git init também pode ser utilizado para transformar qualquer pasta de qualquer projeto em um repositório git. É importante que você saiba que o init pode ser usado para outras finalidades, para criar outros tipos de repositório, mas para criar um repositório bear, a gente precisa da flag bear. E outra característica da criação de um repositório bear é que você pode, já nesse processo de criação, definir o nome do ramo principal do seu repositório. Um repositório git trabalha com várias branches, pode trabalhar com várias branches, vários ramos. E um desses ramos, o ramo principal, quando você não especifica na inicialização de um repositório, ele deve assumir um nome, tradicionalmente é o nome master, mas já adaptando aqui o nosso trabalho ao politicamente correto, nós vamos adotar o nome do ramo principal como main. E a gente faz isso com a opção menos b de branch e o nome da branch, do ramo, main. Ok? Originalmente seria master. E o master tem uma conotação para alguns um tanto quanto ofensiva. Então, vamos adotar aquilo que está sendo aceito atualmente, o ramo principal com o nome de main. E está criado. Olha, nós já temos um repositório git bear. Quer ver? LS menos L. Olha aqui. Exatamente a mesma estrutura que estava aqui antes da gente começar. Então, vamos deixar ele quietinho, vamos lá para cima, porque agora está na hora da gente clonar esse repositório. E a gente utiliza aquele velho comando git clone, que todo mundo que acompanha o nosso canal deve ter alguma experiência com a clonagem de repositórios do GitHub e do GitLab por algum motivo. Só que, em vez da gente informar um caminho na web, um local na web, seja pelo protocolo HTTP ou SSH, nós vamos informar um caminho local. E esse caminho local é exatamente o caminho para chegar no meu disco externo e na pasta exemplo.git. Então, ó, til barra, porque til é a minha pasta pessoal, externo, external, aliás, bear, que é a pasta onde está o meu repositório git bear, e exemplo.git. Eu não preciso tirar essa barrinha no final, mas é bom tirar, eu gosto de deixar a coisa desse jeito aqui. Git clone, tal, 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 entra, e ele vai criar para mim, dentro da pasta gits, que é onde eu estava, uma outra pasta chamada exemplo. E ele até dá um aviso, parece que você clonou um repositório vazio, não sei o que, maravilha, não importa. Se eu entrar em exemplo aqui agora, olha que eu já estou no repositório git, aqui no meu prompt eu tenho essa indicação, ó, que eu estou no ramo main, assim como lá embaixo, ó, bear main, eu estou no ramo main de um repositório bear, ou seja, aqui no deb, eu tenho uma função à minha disposição, quando eu instalo o programa git, o pacote git, e essa função me permite criar prompts, onde a informação sobre o ramo de um repositório, de um repositório git, é mostrado para mim, é o que eu tenho aqui no meu prompt, ó, bear main, e aqui main, então a gente até já sabe em qual está trabalhando, se é no repositório clonado, aqui em cima, né, ou no repositório bear. Bom, beleza, vamos continuar o comando aqui que eu parei, ls menos la, e aqui está apenas a pasta oculta git, eu não tenho árvore de diretório ainda, por que que eu não tenho? Porque eu vou começar a criar agora, e eu vou criar essa árvore de diretórios, com um arquivo readme, por exemplo, né, que é bastante tradicional, então, nano readme.md, ok? e aí eu vou colocar repositório de exemplo, exemplo, meu microfone saiu do lugar, desculpa aí a pausa, e aqui eu vou colocar que é apenas um exemplo, ok? Salvei isso aí, fazendo ls agora, eu tenho lá o meu arquivo readme, e na prática, aqui eu começaria a fazer o meu trabalho, digamos que não fosse isso, que eu já tivesse no meu disco aqui, uma pasta com vários arquivos, com que eu quero trabalhar, utilizando esse recurso do repositório bear. como eu faria? Bom, eu ainda faria da mesma forma que eu mostrei para vocês aqui, eu crio o meu repositório bear, da forma que eu mostrei, eu clono o repositório bear, da forma que vocês viram aqui também, agora, eu copiaria, neste ponto, todos os arquivos de um projeto original, para cá, para dentro desse repositório clonado, então eu teria a minha árvore de trabalho já existente nesse diretório. Dá para fazer de outra forma? Dá para eu chegar e fazer, e transformar uma pasta já existente, com conteúdo já existente, em um repositório que será trabalhado com o repositório git bear? Dá. Mas isso envolve algumas etapas a mais, que são passíveis de erro, e dessa forma que eu estou mostrando para vocês, não há possibilidade de erro, você copiou os arquivos com que você quer trabalhar, para cá, nesse momento, depois de clonar o seu repositório bear, você está seguro, e já está tudo configurado para você. Vamos dar uma olhadinha, em alguns arquivos importantes aqui, e vocês vão entender o que acontece. Eu estou no meu repositório clonado de exemplo, então eu vou fazer um cat, do .git, e do arquivo config. Repara que aqui eu tenho uma chave, chamada origem remota, ou remote origin, e aí eu tenho uma url, essa url é o caminho para o repositório git. A dificuldade a mais, o processo a mais, se você já transformasse uma pasta já existente em um repositório, um repositório git, é que você teria que informar esse local, principalmente isso, informar este local, para que essa nova pasta, que foi transformada em um repositório git, pudesse mandar atualizações, ou mandar alguma coisa, para o seu repositório git bear remoto. então você precisa especificar o local remoto. Esse seria o procedimento a mais. Aqui no repositório git bear, se eu fizer um cat do config, vocês vão ver que não tem nada de especial, nada que gera alguma dificuldade para a gente. O maior problema é realmente como que você vai trabalhar, se você vai transformar uma pasta existente, um diretório existente em um repositório git, ou se você vai simplesmente clonar o repositório bear, e transferir os arquivos da pasta existente para esse novo repositório, esse repositório clonado. Eu gosto mais dessa forma, porque evita de dar um comando a mais, que eu posso cometer erros. Ok? Então, essa é só uma dica. É uma justificativa, inclusive, de por que eu prefiro trabalhar dessa forma. Segurança, basicamente. Mas, vamos voltar ao que interessa, porque aqui, eu acabei de criar o arquivo readme, mas o meu repositório bear não contém essa alteração ainda. Para que ele seja atualizado, aqui, eu tenho que realizar aquele procedimento de três comandos que todo mundo conhece, todo mundo que já trabalha minimamente com o git já conhece, que é, primeiro, git add ponto. Na raiz do meu repositório, ou seja, na pasta superior do meu repositório, a pasta exemplo, eu executo git add ponto, que significa, adicione tudo o que foi alterado. Basicamente, é isso que quer dizer. Ele não vai dar nada para a gente, também não vai dar erro. Olha só. Aqui, eu veria um x vermelho, se tivesse dado algum erro. Eu programei meu prompt para isso, mas, normalmente, você, esse git add ponto, não vai indicar nenhum erro. Aí, você vem e faz o commit, propriamente dito. Então, é commit. Você coloca uma mensagem de controle, para que isso seja incluído em um log, lá no seu repositório BR. E a mensagem de controle será, primeiro, arquivo. Por exemplo. E ainda posso dizer, read.md. Eu estou informando, que, eu estou registrando, que a mudança que eu fiz, é um texto, não interfere em nada, no procedimento, e no resultado desse mecanismo todo. Ok? E aí, olha, eu tenho umas mensagens aqui, que são relativas, a falta da configuração, de um nome de usuário, de um e-mail de usuário. Essas configurações, elas não são obrigatórias, elas podem seguir, uma configuração global, que você tenha definido, lá na sua, na sua pasta pessoal. Enfim, como eu não tenho nada disso, ele está reclamando, mas eu também, para efeito desse vídeo, não vou fazer. basicamente, é executar o que está ali na tela. Git config global, se você quiser fazer globalmente, ou sem o global, se você quiser, que afete apenas, esse seu repositório. Aí vem com a opção, user.name, ok? E o seu nome, entre aspas, o nome real. E o outro, seria o user.email, e o seu e-mail. Mas isso aqui, para o nosso exemplo, não vai afetar em nada. Ok? Para essa finalidade, inclusive, não vai afetar em nada. Mas é ótimo, você fazer essas configurações, no mínimo, no seu repositório, clonado. Não precisa fazer globalmente. Continuando aqui, o importante, é que nós temos aqui, um arquivo alterado, três inserções, e aí foi criado o registro do arquivo readme. Ok? Beleza. Já fiz a inclusão, já fiz o commit, agora eu vou fazer o push. O push é justamente o ato de mandar as alterações para o repositório bear. E é isso que a gente vai fazer agora. git push, informando, origem, que é a origem, na verdade, é o destino, é o repositório de destino, e em que ramo? Ramo main. Inclusive, autocompleta, se você fez tudo direitinho, você pode evitar erros, usando o tab, e verificando, se está completando. Porque se não estiver completando, é porque teve algum erro, pelo menos, na configuração do autocomplete no Debian. Ok? Muito bem. Git push origin main. Vou dar enter. E está aí, já está feita. Se eu chegar aqui no meu repositório bear, ls-la, você vê que não está em lugar nenhum. Não existe esse arquivo main exposto. Ele está ali em objetos, de uma determinada forma, enfim, é possível acessar, e nós vamos ver como fazer isso. Mas, neste momento, a árvore de diretórios não está criada. Mas, o repositório bear, tem tudo que é necessário, para montar uma árvore de diretórios, a partir do nosso diretório de trabalho, que está registrado no Git bear. Ok? Inclusive, isso é um detalhe importante, deixa eu sair daqui, vou subir um nível, já não estou mais no diretório exemplo, eu vou verificar o uso de disco, o espaço ocupado em disco, desse meu repositório, e eu vou colocar aqui exemplo, e está lá, 204k. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, sair do diretório exemplo.git, e vou fazer a mesma coisa, de o menos h, exemplo.git, tá, e deu 144k. Existe uma certa compressão, e, na verdade, não é só isso, né, nós temos alguns arquivos a menos, no repositório git bear, tá, aqui deu 244, aqui deu 144, mas, no fim das contas, o que importa, é que você entenda, que, se você está mandando arquivos, para um repositório bear, esses arquivos, vão aumentar o espaço ocupado, pela pasta do seu repositório git bear, então, é um pouco menor, mas, não é relevante, no sentido de, ah, eu estou ocupando espaço, e outras, você vai criar um repositório bear, e vai criar um repositório, vai clonar esse repositório, na mesma máquina, você está duplicando, o uso de disco, fazendo num disco externo, é interessante, porque, no seu, no seu disco de trabalho, da sua máquina, você não vai ter, não vai ter, uma duplicidade, de ocupação de espaço, isso fica, para um disco externo, e ainda serve de backup, agora, se você estiver trabalhando, com uma terceira máquina, isso é perfeitamente, razoável, você tem um servidorzinho, na sua rede, só para armazenar, os seus repositórios bear, e você, simplesmente, clone, quantas máquinas, da rede você quiser, e assim, você só tem, aquele diretório, ocupando espaço, em cada um, em cada uma das máquinas, ok, então, é só para você saber, que você não está, apesar de você, não ver a árvore de trabalho, a árvore de diretório, com os arquivos, você, está, com esses arquivos, ali, no seu repositório bear, ocupando espaço, ok, muito bem, vamos voltar lá, para ele, né, então, novamente, cd exemplo, limpei, ls-l, para a gente poder ver as coisas, aqui, também, eu vou voltar para o exemplo, ls-l, para ver tudo, deixou limpar, antes de fazer isso, está lá, estou com o readme, o que eu vou fazer agora, eu fiz a atualização, do repositório remoto, o que eu vou fazer agora, é, criar um outro repositório, aqui na minha pasta de git, eu vou até sair de novo, dessa pasta, ok, vou clonar o repositório bear, com o nome de exemplo 1, na pasta exemplo 1, e assim, a gente vai ver o que aconteceu, a primeira consequência, digamos, que eu esteja fazendo, o que eu estou fazendo agora, lá no meu notebook, não no mesmo computador, tá, entendo esse, a natureza desse exemplo, então, a mesma coisa que nós fizemos, eu até vou rolar, porque eu sou preguiçoso, aqui, eu estou clonando, o mesmo repositório, o exemplo git, mas eu estou fazendo isso, em outro computador agora, não estou mais nesse computador, faz de conta, tá, e aí eu vou dar o nome aqui, inclusive, só para que não haja, conflito, né, eu vou, dar o nome de exemplo 1, a pasta que eu quero, que seja criada nessa clonagem, então, vai se chamar, exemplo 1, ok, cloning into exemplo 1, repara que não deu, aquela mensagem agora, de que, ah, você clonou um diretório vazio, um repositório vazio, por quê? Porque esse repositório, não está vazio, então, veja, cd exemplo 1, ls menos l, e olha lá, o readme, já está, já estava no meu git bear, e ao fazer essa clonagem, né, eu recebi, esse repositório, já atualizado, esse procedimento, isso que nós vimos até aqui, nessa meia hora de vídeo, já é o suficiente, para você fazer backups, e ainda, trabalhar compartilhando, o mesmo projeto, em vários computadores, isso já é o suficiente, para facilitar, a sua vida, nesses dois casos, agora, para aquele outro caso, onde eu tenho o meu site, eu atualizo as páginas, do meu site, através de um commit, feito aqui, na minha máquina local, utilizando um repositório bear, como intermediário, desse processo, ainda falta, um detalhe, tá, essa outra possibilidade, ela só é, aplicável, nessa situação, onde você tem, os repositórios, clonados, e o repositório bear, mas você ainda, precisa, extrair, o conteúdo, do repositório bear, a última atualização, do repositório bear, na forma, de uma árvore de trabalho, em outro local, no servidor, no caso, o servidor web, né, para que você tenha, os arquivos de fato, modificados, atualizados, na sua última versão, esse processo, é chamado de checkout, que nós temos aqui, o checkout, ok, e, não é complicado, basicamente, você precisa ter, a pasta que vai receber, os seus arquivos, é a pasta que a gente chama, de work tree, a pasta, da árvore de trabalho, e você precisa, saber a localização, do seu, repositório, git, do git bear, nesse caso, então, eu vou subir, um nível aqui, cd, para poder criar, uma pasta, chamada, work tree, então, mk, dir, work tree, eu estou usando, o work tree, porque, é o que nós vamos, demonstrar aqui, então, fazendo o ls, agora, eu tenho aqui, a minha pasta, work tree, ok, essa pasta, está vazia, é claro, né, enfim, poderia ser, qualquer nome, viu gente, só para deixar, bem claro isso, não precisa ser, work tree, isso é só um exemplo, tá, beleza, eu também, vou subir, um nível aqui, só para demonstrar, um conceito, então, o que eu quero fazer, eu quero, extrair, árvore de trabalho, que está registrada, no meu repositório, bear, e, mandar esses arquivos, para a pasta, work tree, que eu chamei, de work tree, esse comando, é, é longo, mas, é bem simples, de qualquer lugar, do, você executa, git, e, informa, duas coisas, o work tree, e, o, git, dir, o work tree, é, o destino, dos arquivos, extraídos, tá, e tem que ser, um caminho, absoluto, e, o, o, git, dir, é o caminho, absoluto, até o repositório, onde estão, esses arquivos, o seu repositório, git, bear, então, vamos lá, eu estou, no external bear, tá, e eu vou fazer, então, barra home, barra blau, barra gits, e, na pasta gits, eu tenho, a pasta work tree, esse é o meu, diretório de destino, é onde serão, serão, escritos, os arquivos, extraídos, do meu repositório bear, e o git dir, ele está em, barra home, barra blau, barra, eh, barra bear, barra, exemplo, ponto git, ok, e qual é a operação, que eu vou executar, a operação, se chama, check out, ok, com a flag, menos f, para que, aquelas alterações, que ainda não tenham sido, feitas, aos registros, das alterações, no meu repositório bear, sejam ignoradas, então, assim, eu estou forçando, esse f é de force, né, eu estou forçando, ter, apenas aquilo, que corresponde, a última atualização, no meu repositório, aí, eu teclo enter, nada aconteceu aqui, aparentemente, nós vamos fazer um ls, de work tree, e olha lá, quem está, na pasta, work tree, o readme, olha só, em vez de um ls, né, vamos fazer aqui, um cat, work tree, readme, e olha lá, repositório de exemplo, apenas um exemplo, agora imagine, se em vez de ser, na minha máquina local, que não faria o menor sentido, eu fazer esse tipo de extração, na minha máquina local, eu estivesse trabalhando, com o servidor web, ou seja, eu, no meu servidor web, eu executei, este comando, de algum modo, lá nele, né, onde está, o meu repositório, git bear, e, e esse diretório, de destino aqui, é por exemplo, o diretório, onde estão, as páginas, do seu site, e aí, você tem a atualização, instantânea, imediata, daquela pasta, toda a árvore de trabalho, será reconstruída, e com isso, você terá, a última versão registrada, no seu git, à disposição, para a publicação, muito bacana, muito interessante isso, agora, se você, vai fazer isso, manualmente, pode ser, tão, ou mais complicado, do que você usar, um SSH, e fazer uma transferência, uma cópia, por SSH, do seu repositório local, para um repositório remoto, e é por isso, e é aí, inclusive, que entra, uma das, das coisas mais interessantes, que nós temos, no repositório git bear, que é, a possibilidade, de executar scripts, então, eu vou, inclusive, copiar, esse, esse comando, para não ter que digitar, realmente, já que está funcionando, tá, eu vou copiar, esse comando, vou entrar, no meu repositório bear, que é o, exemplo.git, e na pasta, hooks, que significa, ganchos, eu tenho, vários scripts, aqui ó, ls-l, mas eu não tenho, exatamente, o script, de que eu preciso, para fazer, a automação, dessa extração, do check-out, de uma árvore, de trabalho, no local, onde eu quiser, no local, que eu quiser, então, eu vou ter, que criar, esse, esse script, lá no meu servidor, dentro do repositório, git bear, que eu criei, no meu servidor, eu entro, na pasta, é, da pasta, hooks, ok, aqui ó, hooks, que são, ganchos, e aqui, eu vou criar, esse script, então, vou fazer com o nano mesmo, o nome do script, é, post, receive, escrito, dessa forma, ok, não tem sh, não tem nada, apenas, post, receive, aí, eu vou fazer, hashbang, é, barra, bin, barra, sh, porque eu vou usar o shell, que tiver à disposição, lá, no servidor, não é, não é a minha máquina, e eu vou colar, aquele comando aqui, ó, o comando, é esse mesmo, aqui no nosso exemplo, é esse mesmo, lá na sua, no seu servidor, seria, barra home também, e até o caminho, o caminho absoluto, até a pasta, que você tem que criar previamente, e, que vai receber, os arquivos expandidos, o checkout, do, do git bear, e, o caminho também, absoluto, completo, até o repositório git, tá, isso é, importantíssimo, eu salvo, e saio, ok, o script já está criado, ele precisa ser tornado executável, a gente faz isso com o chmod, mais x, é, post receive, fazendo ls, menos l, agora, post receive, tá lá, aqui, ó, post receive, aqui, estão as permissões de execução, os 3x, aqui, indica o que o arquivo pode ser executado, tá tudo correto, é só partir para o abraço, como assim, eu vou sair daqui, né, vou subir, porque, aqui, já acabou, o que a gente precisa fazer no servidor, o que eu vou fazer, agora, é, atualizar o meu repositório, então, vamos lá para o exemplo, ok, cd exemplo, é, aqui, eu só tenho o read, mas, eu vou criar um outro arquivo, vou criar o arquivo teste, então, eu nem vou fazer muita coisa, eu simplesmente, vou usar aqui, o redirecionamento de nada, para o arquivo, para criar esse arquivo, teste.txt, ok, fazendo um ls, agora, eu tenho esse segundo arquivo, teste.txt, além do que já existia, o readme, e vou repetir aquele procedimento, de atualização, git, add, ponto, é, git, commit, menos m, aí, é uma mensagem aqui, ó, segundo arquivo, ok, pode ser qualquer coisa, está incluído, ali, um arquivo modificado, está certo, é, e agora, o git push, ó, push, origem, main, tá, estou mandando para o meu repositório bear, isso seria, o repositório remoto, no caso, o nosso aqui, ok, foi feito, aqui, o commit, o push, certo, vamos dar uma olhadinha, no nosso, o diretório, acima, né, então, eu vou subir aqui, o nosso diretório worktree, então, acedeu worktree, ls, agora, eu tenho, automaticamente, o segundo arquivo, é assim que funciona, lá no seu servidor, isso é sensacional, tá, inclusive, nós temos uma série aqui, que a gente começou, sobre a criação de um CMS em PHP, aqui no canal, e essa série ficou pausada por muito tempo, eu, aquele projeto, é um projeto que originalmente, eu utilizava na prática, isso há alguns anos, para criar sites para os meus clientes, né, e, só que eu, eu fazia toda essa manutenção, através de FTP ou SSH, e eu, aproveitando esse tempo de pausa, eu recriei esse sistema de CMS em PHP, e eu quero apresentar para vocês, mas esse vídeo que eu estou mostrando agora, que a gente está, esse vídeo sobre o Git Bear, ele é fundamental, porque hoje eu posso usar aquele mesmo sistema de antes, atualizando, gerenciando as páginas do meu CMS, através de Git, isso é muito legal, mas, enfim, voltando aqui, falta fazer uma coisa, a atualização foi automática, o meu script, post, receive, fez a atualização da minha árvore de trabalho, no destino que eu defini, e isso aconteceria, acontece lá no meu servidor web, o tempo todo, porque eu uso isso na prática, já há algum tempo, e, veja, faltou, eu simular essa situação, em um outro notebook, ou outra máquina na minha rede, então, eu entrei, eu entro nessa outra máquina, e eu preciso também atualizar, o repositório, porque ele mudou, então, olha, CD, ponto, ponto, para ir para outra máquina, aqui, que, no nosso caso, é simbolizada, é representada, pelo diretório, exemplo 1, ok, esse, esse repositório clonado, que nós criamos, para simular, o que seria feito, em outro computador, em outro local, qualquer, aqui, ó, fazendo um ls, menos l, repara, aqui, eu apenas, tenho, o, readme, ok, e para que esse diretório, seja atualizado, o que que acontece, o que que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, git, pull, origin main, no caso, porque esses são os nomes, que eu estou utilizando, tanto para, o, o local remoto, quanto para, o, o, o ramo, em que eu estou trabalhando, né, e está lá, aconteceu a mágica, eu tenho, o meu diretório, de trabalho atualizado, repara, que foi criado, o arquivo, teste.txt, confirmando isso, olha lá, readme, e teste.txt, então, não tem muito, além disso, a prática, a dinâmica, da coisa, o mecanismo, é esse, e é muito simples, e tem uma, uma infinidade, de aplicações, além dessas três, que eu comentei aqui, ao longo desse nosso vídeo, né, ficou um pouco mais longo, do que eu gostaria, e que, e que muita gente, talvez, gostasse que fosse, mas, não tem como, a gente cortar caminho, nesse assunto, porque, não é só você, saber, o que fazer, para ter, o git bear, como que vai, vai fazer a atualização, do repositório, como clona, como você faz isso, em outra máquina, não, é, é preciso, você entender o mecanismo, para que não fique, insegura a coisa, eu não estou falando de segurança, no sentido de, de dar problemas, não, para que você se sinta seguro, para ter ideias, sobre o que fazer, com esse recurso, que é fenomenal, é fantástico mesmo, eu recomendo muito, que você, é, entenda, assista esse vídeo, quantas vezes, forem necessárias, até entender, toda a dinâmica, ou então, que pesquise, em outros locais, no blauaraújo.com, não, desculpe, esse aí é nosso shell, mas no debxp.org, tem o artigo, correspondente, a isso que nós, estamos mostrando, aqui em vídeo, então, lá, vocês tem também, esses comandos, que eu dei, tudo, de uma forma mais fácil, de você copiar e colar, enfim, mas, tente compreender, principalmente, a dinâmica da coisa, porque, eu garanto a vocês, isso é um recurso, que não é apenas, para programadores, não é apenas, para técnicos, é um recurso técnico, como todas as ferramentas, que você utiliza, no seu computador, mas, é um recurso técnico, para uso geral, então, se você é professor, você tem, você quer fazer, um controle, inclusive, de versões, das suas aulas, dos slides, que você cria, para suas apresentações, enfim, você cria a pasta, desses slides, dessas aulas, transforma, num repositório, git, e faz esse tipo, de atualização, você, num disco externo, você faz, um repositório, git, você já tem um backup, você leva, leva isso para a escola, por exemplo, sai de casa, leva para a escola, espeta, uma máquina disponível, lá na escola, faz a clonagem, desse repositório, e você continua trabalhando, isso, é uma mão na roda, é uma descoberta, que eu tinha, que compartilhar, com vocês, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam, de considerar, ajudar o nosso canal, agora nós estamos, com monetização, sim, porque estamos, separando, toda essa parte, de aulas, e dicas, e truques, e escovação de bits, daquele assunto, que é importantíssimo, para a gente, que é o software livre, a cultura de liberdade, os saberes livres, em geral, então, esse canal aqui, está precisando, eu estou precisando, da força, que uma monetização, eventualmente, possa vir a trazer, então, eu peço a vocês, que se quiserem, compartilhem, os nossos vídeos, no YouTube, inscrevam-se no canal, ativem o sino, interagem com a gente, nos comentários, o joinha, também é importante, se você não gostou, dá o dislike, o dislike, também é interação, você está me ajudando, do mesmo jeito, está certo, e também, tem aquelas formas de apoio, você não quer, ter essa convivência, com os problemas, que uma plataforma, como o YouTube, pode vir a trazer, assiste aí, pelo MPV, de boa, mas considere, apoiar o nosso trabalho, pelo Apoia-se, é o apoio regular, pelo PicPay, se você tiver, um dinheirinho sobrando, uma cervejinha aí, que você vai, manda para a gente, e o Pix, que facilita um pouco também, e tudo isso, está na descrição do vídeo, ok? Então gente, um grande abraço, e até o próximo vídeo.